Aula de saxofone. Eu quero falar um pouco sobre a história do saxofone. O saxofone foi um instrumento criado por um instrumentista e criador de instrumentos chamado Adolf Sax. Ele nasceu na Bélgica, mas foi difundido o saxofone na França. Então esse grande instrumentista fez a criação desse instrumento que hoje se tornou um dos instrumentos mais populares. Se divide em vários saxofones. O saxofone tem várias divisões. As mais conhecidas são quatro. É o saxoprano. O sax alto. Nós temos também o sax tenor. E nós temos também o sax barítono. Esses são os quatro mais conhecidos. Eu queria fazer esse breve relato só para vocês saberem de onde ele se originou e como ele se divide. Eu vou ensinar aqui uma escala para vocês. Que é a escala de dó maior. E dentro dessa escala, eu vou estar mostrando para vocês aqui as posições do dedo. Com esse dedo indicador, nessa primeira tecla aqui, eu tenho aqui a nota Si. Ok? Eu vou começar a escala, porque a escala se divide em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu vou começar do Si, da última nota, e vou descendo até o dó. Ok? Está aqui. Nós começamos com o Si. Depois nós vemos que esse dedo aqui, ao invés de vir para esse primeiro daqui, esse segundo daqui, melhor dizendo, a gente vem para esse. Aí nós mantemos o Si apertado e colocamos esse dedinho aqui. Aí você vai estar dando um Lá. Ok? Colocou esse dedo aqui no terceiro, é Sol. Lembrando que sempre você tem que estar mantendo apertado. Você vem aqui e mantém apertado. Então, Si, Lá, Sol. Ok? Agora nós vamos aqui para baixo. Nós vamos estar dando, mantendo os três de cima e apertando esse aqui com esse dedo, nós temos o Fá. Depois nós temos o Mi. Nós temos o Ré. E por último, o Dó, que é esse último aqui. Observe que eu vou mantendo os meus dedos apertados. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Que é essa última tecla aqui. Aqui são teclas, entendeu? Então você vai mantendo apertado. Aí agora o que é que eu vou fazer para subir a escala novamente? Eu vou soltar esse último. Eu vou estar dando um Ré. Quando eu mantenho ele apertado, é Dó. Eu soltei, Ré. Soltei esse outro aqui, Mi. Soltei, Fá. Soltei e mantive os três de cima, Sol. Lá, Si. Ok? Vou de novo. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora subindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ok? Agora eu vou fazer soprando para vocês verem mais ou menos como é. O sopra é daquela forma que eu já tinha explicado uma vez. Você, espelindo, né? Você vai para a nota sair de primeira. Você vai. Ok? Mas eu vou explicar isso depois para vocês. Ó, veja que eu venho e mantenho apertado. Aí agora eu vou apertar esse aqui e manter os três de cima apertados, ó. Entendeu? Vou fazer de novo. Agora subindo. Entenderam, pessoal? Então você vai descer as notas. Essa aqui vale uma nota, ó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ok? Então automaticamente você vai prender os dedos na descida e soltar os dedos na subida. Aí o que é que eu quero mostrar agora para vocês. Essa aqui é a forma de você começar a estudar o saxofone sem precisar ter um saxofone. Porque tem pessoas que às vezes não estão com aquela condição financeira toda. Muitas vezes ele está não podendo comprar o sax. Ou pode comprar, mas quer primeiro ver como é que vai sair. Ou até aquela pessoa que já tem o instrumento, mas não tem ainda. Ou quer começar por uma coisa mais tranquila, que seria a flauta. Então a flauta doce germânica, ó. É sempre bom você observar, ó. Ela tem um G aqui no final dela, no fundo dela. Esse G é de germânico. Procure pegar essa flauta aqui. Que essa flauta, sim, ela é que vai ter a mesma escala parecida com a do sax. Ok? Então o que é que nós vamos fazer aqui, ó. Observe que a posição dos orifícios é a mesma posição que você usa no sax, ó. Eu vou dar de novo o Si aqui na flauta, ó. É a mesma nota, ó. Agora subindo a mesma coisa. Eu vou soltando uma por uma. Entenderam? Então a mesma coisa. Você tem aqui a posição Si. Sempre mantendo esse dedinho aqui, ó. Como se fosse o leme do sax. Esse dedinho atrás aqui, ó. Esse dedinho, você coloca ele como se fosse, né? Prendendo porque as notas vão sair com ele preso. É a bolinha do fundo. Essa rodinha você tampa aqui, ó. Aí você vem, ó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Aí pra fazer de Dó até Si, você vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ok, pessoal? Então na realidade, eu quero tirar a dúvida de vocês com relação a isso. Muitas vezes a pessoa pensa que tem que ter o saxofone. Você pode começar assim sem ter o instrumento. Dá os primeiros passos. Depois vai ser necessário você comprar sim, porque tem a questão das chaves, dos lemes. Mas os primeiros passos, as primeiras escalas, você pode comprar. Eu fui um dos que comecei com flauta. Eu tenho alguns alunos meus também que começaram com flauta doce. E você pode dar a iniciação, dar o putapé inicial com esse instrumento aqui. Que é um instrumento sim, que já existe até orquestras de flauta doce. Ok? Então, essa aula na realidade é uma aula pra tirar dúvidas. As dúvidas do aluno que, de repente, quer aprender a tocar o saxofone, mas ele acha que tem que já ter o instrumento. Já clica no botão aqui. Faça parte desse grupo seleto de músicos que tocam saxofone. Entre com a gente nessa! Tchau! 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 Tchau!